Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Tem um amigo meu que tá peladinho aqui perto também Que pode juntar a gangue dos pelados aqui Pelado no jogo é quando o cara não tem arma Nós estamos perto da clínica, a gente tem um ônibuzinho, tá? Perto, naquela pracinha, tem a escolinha e o ônibus O tiro foi lá pra trás, os caras vão correr Opa! Aqui ó, vem correndo lá, tá lá na frente lá, ó Um cara correndo lá na frente lá Ih, ah não, pode ser o ap, pode ser o amigo Bem na pracinha aqui gente Vai ver o porcaria do zumbi fazendo drift, velho Vai ver o porcaria do zumbi fazendo drift, velho Vem que tá aqui ó 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 É, aqui é o jogo que o cara bateu no zumbi Sai ai que não, vamos fazer história hoje Sai ai que não, vamos fazer história hoje Eu aceito um multivitamínico mano Eu aceito um multivitamínico mano Tem um cara ali e ele tá armado Opa Amigo, você é brasileiro? Opa Eu sou brasileiro Bem-vindo a ganho Oh shit mano, bora subir o mapa Opa Que esse gangue galera é esse Que esse gangue galera é esse Que esse gangue galera é esse A gangue dos pelados Fechado, bora matar todo mundo assim Tem uns cara de AKM velho De AK, tudo na frente ali ó Eu tenho só munição de borracha Não, 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 falando da UJ Você tem alguma munição dela mesmo Ah, na UJ aqui eu tenho duas balinhas Duas, eu vou tirar um Eu vou sacrificar um 10 Vai ele Vai ele Eu tenho munição de bloco aqui Aqui ó Você já foi na delega? Você já foi na delega ou não? O bicho gritou aqui, você fragou? Como é que é? Pra cá? Pra cá aqui dentro? Alguém tem revolver, derringer Alguma arma assim? A vida pra sucesso Vamos na delega ali, vamos na delega ali Vocês estavam ouvindo um tirão aí De 12 aí, velho? Deu um de AKM velho Vocês estavam ouvindo um tirão de 12 bem nesse lugar aqui mesmo? Eu ouvi, foi bem perto do meu Eu tava ali É, era eu pô, era eu Tava tirando um cara, eu tava tirando um cara bem ali ó Suja Putão né, qual foi? Bora, 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 bora Vamos pra onde? Eu só não queria sair de Berezino aqui No momento Eu queria levar um item Pra tirar minha base Porque tem muita gente Isso é complicado abrir a base Eu vou Tomar uma água ali Eu quero destruir Pô, esses cara da AK aí Pode ser que tenha uma base bem ali em cima Pô, tem carne pra nós aqui Tem carne pra nós ali ó Olha o bicho gritando ali na frente Olha, tem mais um cara ali ó O... Pô, cadê o cara? Cadê o cara? Tem um parceiro meu, tem um parceiro meu Só que ele tá por aí, velho Não sei onde ele tá não Pode me falar... Dá pra ver se alguém pulou, gente Cagou? Tô vendendo a forma e respondeu, calma aí que eu vou ver Opa 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 Eu tinha uma comida que veio aqui no lugar, não vai ter um zumbi. Tem comida aí dentro, mas eu prendi zumbi. Não, aqui não. Tem um gatinho desse aí que tinha comida, só que tinha dois zumbis que eu prendi. Sim. Tô começando a sentir a fome. Eu tô morrendo de sede, eu tô morrendo de sede. Eu vou estar na bica d'água pra tomar uma água ali porque eu vou morrer. Eu vou no hospital ali. Deixa eu ver aí. Eu vou no hospital aqui. Ah, não sei. Quem tá aqui? Quem tá aqui? Minha mochilona amarela agora vai ficar no bonde do chamativo. Tem de peça. Tem de peça. Nomego daqui. Tem da parte. Num este шанс attendance ou mesmo, mas não vai correr deixa ali. Tem de peça. Não, não vai Basically. Tem de peça. Tem de Stafford não é pior. Tem de Peça. Tinha um bicho cantando ali velho, podia matar um bicho ali velho Na moral, vamos cá sair? Bora Alta, pão Morreu? Tudo nosso não? Amigo, 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 relaxa, relaxa, vai, se tranca aí amigo Me matou também, o cara me mata também Mano, não consegui bater com o martelo nem não, o cara tá sangrando Que filha da... esse cara tava com arma? Ei, tá virando bagunça estranha Mano do céu, não tem que respeitar ninguém não velho, tem que fazer o can de dois meme boa Vem, caralho Atirou e saiu correndo por quê? Calma, 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 calma Calma, 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 calma É BR, é BR Caralho, sou BR, sou BR Caralho, tô... caralho, que infarto Atirou e saiu correndo por quê cara? Cara, dá um tiro aqui na direita Tá correndo por quê bebê? Não, não, não É, tá correndo né? Não, não, foi tiro de 12 Tá correndo por quê cara? Você não atirou? Você não é o bonzão? Caralho, que infarto Mano, eu meio que vi você porque eu vi a fogueirinha ali debaixo do... pra não fazer fumaça né? Eu já vi uns vídeos sobre isso Aí eu falei mano, e não vi você mais Vem cara Toque, 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 toque Opa, tem outro cara aqui, outro cara aqui Toque, 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 rapaz Qual é, qual é? E aí BR sabe Como é que tá mano? Tranquilo 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 Que porra Abre a porta mariquinho Eles são de boa aí rapaziada? São de boa, de boa O cara na fusão? Não sei Tem um corpo aí, é isso mesmo? É, os caras trocaram tiro aí e se mataram Tem uma arma pra mim Que maluco que isso liga Ele vai respawnar aí Olha os caras lá Sai fora, sai fora Tem, 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 tamo aqui Help me, help me Ah não, boludo não Ah não, boludo me matar não Peguei, peguei Cala mano, cala, cala Cala de boa, de boa Ai, ai caralho, eu preciso de meandragem, meandragem rápido rápido Eu tô com minha piscada, vou morrer, vou morrer Tem um monte aí nos corpos, tem um monte aí nos corpos É, é meu cadáver esse aqui Eu matei o cara que tá ali, esse cadáver aqui é o meu antigo Me dá uma arma, me dá um tiro Ah, eu vi esses dois trocando tiro aí Foi, foi eu, eu troquei um tiro com o cara aqui agora Me dá um, me dá, só me dá um tiro Tá aqui ó, tá aqui, tá cheio aqui ó Só me mata É pra matar mesmo? Eu cura aí Só me dá um tiro na cabeça logo Lá vai Caralho, mano O que foi essa? Que isso véi? Esse cara é amigo seu? Esse é meu amigo, ele falou que ia vir Mas do nada chegou um terceiro cara Do toque toque Que viagem Pô mano, deixa eu sair Eu vou Vai Falou o que? Eu vou puxar o carro aqui Boa sorte aí Não, é só o modo de falar que eu vou sair daqui Ah, tá de boa Um desses cavaleiros aqui Era o dele, tá ligado? Ele morreu, aí eu vim correndo pra ver se ele salvava alguma coisa Ah, só eu vi os tiros e vim aqui ver o que que rolou Da mãe de boa Falou aí mano Vai tá como? Glucudo Eu vou sair daqui Eu vou sair daqui e fazer um gameplay mais hard agora, viu? Agora que o bicho fica doido mesmo É na saída aqui, ó Tem um cara matando um zumbi perto de mim aqui Tem um cara matando um zumbi perto de mim aqui Eu vou pra ir daqui, gente Eu to com muito loot, velho Ué Cadê o cara? Tá desmaiado no chão É... Caralho, velho Valeu Vou pegar um gatinho nessa aqui agora, tá? Matei um cara Garoto Ele tá subindo a escolinha aqui, ó Mata não, contruta Mata não Mata não Olha os caras gritando Mata não, mata não Matei o outro Peraí 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 Essa primeira aqui, ó Essa da cabeça branca Vamos nós dois dar tiro na cabeça dela junto Pera, pera, pera Não, a coisa não Deixa eu pegar a primeira Que as vezes eu escuto os filhos seus Eu vou na direção sul Matei um É, não acabei de falar nada Essas começaram a correr Eu vou matar outra, gente Vai, Blaze Esse aqui eu vou procurar uma outra aqui É que as outras É, é que as outras Achei 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 Nem credito O esterco Ah, achei você Tá do meu lado aqui É que as outras são... São fogão, tá ligado? Não é... A gente precisa de... Burrasqueira Entendi Nó, deu coisa pra caralho Deu oito couro Pô, dá pra fazer mochila pra todo mundo, quem quer? Mas a mochila tem quanto de espaço? Sessenta e três Eu quero Eu quero Com certeza então, né, caralho Vai te f***, mano Zumbi... Ah, deve ter spawnado aí Caraca, mano Um monte de loot ali dentro Lendou Cheio de coisa aqui, ó Caralho 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 Eita, porra Onde é que o cara tava? Rata o cara, velho Aqui, tá aqui na viva ainda Desmaiado, desmaiado Caralho Morreu? Caralho Agora morreu, mesmo O maluco respawnou comigo olhando pra cá Que isso, velho Nossa, velho Que dó Tava luteado, cara? Tava luteadaço Não, a base tá cheia de coisa, velho Tô voltando aí Quem que tá andando agachado no meio do campo aberto? É nós não Não, é nós não Nós estamos andando naquela partezinha Tem um cara andando agachado no meio do campo aberto Tá você chegando aqui, gente? Eu tô aqui, tô aqui, tô aqui, tô aqui Ei, caralho Matou, Leandro? Matou Matou Matou